E aí pessoal, estamos aqui começando uma série de episódios hoje no Papo SacoCast. Meu nome é Matheus, estou aqui hoje com o Reverendo de Giordano. A gente vai começar uma série de episódios sobre a patrística, onde nós vamos trazer representantes de diversas alas do cristianismo para responder as mesmas perguntas, para responder, para expor os pontos de vista diferentes sobre os mesmos assuntos. O Reverendo é conhecido aqui do podcast já, sua terceira participação, mas vou passar a palavra para ele, para ele se apresentar para os que não o conhecem e dar uma palavrinha para nós. Reverendo. Olá pessoal, paz de Cristo para todos. Meu nome é Giordano, sou pastor anglicano, sou da Igreja Anglicana no Brasil, sou reitor do Libertador, uma paróquia aqui em João Pessoa, e para mim é satisfação estar com vocês para falar hoje sobre um assunto que, para mim, é muito importante. Perfeito. Esse episódio nós estamos querendo trazer um por semana. A gente inicialmente vai trazer episódios com um católico representando o catolicismo romano, um representante do catolicismo ortodoxo, o pastor um representante do anglicanismo, alguém de uma ala mais calvinista, protestante calvinista, se um luterano quiser, por enquanto nós não temos nenhum representante para a gente de luteranismo, ou qualquer outra ala do protestantismo, exceto o calvinismo, porém, se alguém estiver nos ouvindo, se algum representante, se alguém se disponibilizar para representar sua confissão de fé, sua ala, etc., pode nos contatar, pode ser aqui nos comentários, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, então, sigam as nossas redes sociais também, porque tudo que sai, sai lá, e lá a gente tem um alcance muito maior, e a gente pode entregar para vocês o conteúdo assim que ele sair. Então, vamos começar, só lembrando aqui, como eu disse, as perguntas serão as mesmas, por isso que a gente não vai ter muita pergunta específica que vocês querem fazer, e que vocês fizeram para uma só, uma só ala, uma só vertente, vamos dizer assim, por exemplo, só o católicismo ortodoxo, tem várias perguntas que a gente quer fazer para eles, literalmente só para eles, que não serve muito para os anglicanos, mas a gente optou por fazer as mesmas perguntas para todos. Então, sobre isso também, que eu disse que vocês fizeram as perguntas, todas as perguntas do podcast, ou a grande maioria delas, são feitas por vocês mesmos, e a gente vai ver isso aqui hoje. Então, siga a gente no Facebook e no Instagram, que lá, toda vez que a gente vai gravar um podcast, a gente solta lá uma imagenzinha, para vocês comentarem nela as suas perguntas. Beleza? Então, vamos começar aqui já, reverendo, hoje só eu, hoje só eu, só o Matheus aqui hoje, que já estava sumido, mas estamos aí, hoje só eu mesmo. Então, vamos lá, vamos começar do começo, vamos começar com o primeiro tema, qual que é a importância da patrística para a igreja anglicana? E aqui a importância, a gente fala importância doutrinária, importância histórica, como a patrística influencia o que hoje a gente chama de igreja anglicana? Bom, eu acredito que para a gente abordar esse tema, para abordar essa questão, uma coisa que a gente tem que observar, é o impacto que os pais da igreja tiveram em toda a cristandade posterior, não é algo exclusivo da igreja anglicana. Os pais da igreja foram fundamentais para preservar o sentido correto da doutrina cristã. E nisso a gente pode falar, por exemplo, em como eles foram fundamentais para formular, não para inventar, mas para formular a doutrina da trindade, a doutrina da união hipostática, ou seja, a união entre a humanidade e a divindade em uma só pessoa, que é nosso Senhor, Jesus Cristo. E o testemunho que eles fizeram contra as heresias no tempo deles, a começar, por exemplo, de heresias gnósticas, e heresias judaizantes, e posteriormente atingindo outras áreas da doutrina cristã. Então, os pais da igreja foram essenciais para preservar esse sentido da doutrina cristã, esse sentido das escrituras, inclusive preservar as próprias escrituras. Então, esse impacto é algo que nós devemos reconhecer e honrar. Nós devemos reconhecer o trabalho que eles fizeram, e reconhecer que nós não estaríamos aqui, ou talvez estaríamos aqui de um jeito muito diferente, não fossem pelos pais da igreja. É graças a eles que isso aconteceu. Então, nós temos que ver e observar, nos pais da igreja, o guiamento do Espírito Santo, para que a doutrina correta chegasse até nós hoje. Claro, nós podemos entender, com certeza entendemos, esse guiamento de várias maneiras diferentes, mas esse fato precisa ser reconhecido. Então, é algo que não é exclusivo da igreja anglicana. No caso da igreja anglicana, em vários momentos, os 39 artigos de religião, para quem não conhece, os 39 artigos são um documento, nós chamamos de formulário, porque ele contém fórmulas da nossa fé. E os 39 artigos de religião, eles, como um formulário da igreja anglicana, eles usam os pais da igreja em vários momentos. fazem referência à autoridade dos pais da igreja, em vários momentos. Seja, por exemplo, quando se fala sobre o cânon e os deuterocanônicos, quando se fala sobre a Eucaristia, existe uma referência aos pais da igreja. De modo que, subentende-se ali, e eles têm uma autoridade. E isso diz respeito também ao que os 39 artigos dizem sobre tradição, que nós precisamos que a tradição seja preservada, e essa tradição vem dos pais da igreja. Então, em primeiro lugar, seria isso, essa importância dos pais como representantes da doutrina correta. No nosso caso, no caso da igreja anglicana no Brasil, a Declaração de Jerusalém, que é uma declaração posterior, mais recente, e que trata da nossa doutrina como anglicanos, ensina que nós temos que interpretar as escrituras respeitando o sentido histórico. O que quer dizer respeitando o sentido histórico? Respeitando a maneira como, historicamente, as escrituras foram interpretadas. E como é que nós vamos entender a maneira como, historicamente, as escrituras foram interpretadas? Não é consultando os hereges, não é consultando os gnósticos, não é consultando o ário, não é consultando o nestório. Nós vamos entender o modo como, historicamente, as escrituras foram interpretadas consultando quem? Primeiramente, no primeiro momento, os pais da igreja. Então, o modo como os pais da igreja interpretaram e como eles continuaram a interpretação bíblica seguindo a mesma direção que os apóstolos já seguiam. A gente tem que entender que antes de surgirem pais da igreja, Cristo e os apóstolos interpretavam o Antigo Testamento, liam o Antigo Testamento de uma certa maneira. E os pais da igreja continuaram essa leitura, esse método, digamos assim. Muitas vezes é diferente de métodos que se defendem hoje, independentemente dos méritos desses métodos mais recentes, mas os métodos mais antigos ligados aos pais da igreja são métodos de raiz apostólica, nós podemos dizer assim. Então, o modo de se usar a escritura, é isso que nós precisamos entender. O que a escritura é? Esse é o ponto. O que a escritura é? O que a palavra de Deus é? Então, quando nós entendemos que lugar a escritura deve ocupar na igreja, os pais da igreja prestam testemunho a esse respeito. Eles testemunham da importância da escritura. E na igreja anglicana, os pais da igreja também têm um impacto no sentido que eles são parte do nosso calendário litúrgico. Então, eles são celebrados em diversos momentos do ano cristão. O calendário litúrgico anglicano, ele enfatiza aqueles acontecimentos bíblicos ligados à redenção, ligados, por exemplo, à ascensão de Cristo, ao envio do Espírito Santo, ao Natal. Ou seja, aqueles eventos bíblicos são enfatizados. Mas também, eventos posteriores às escrituras, personagens posteriores às escrituras, são relembrados, rememorados no calendário litúrgico anglicano. Então, isso mostra como, para nós, eles continuam sendo referência de fé, de alguma maneira. Então, a igreja anglicana, eu poderia dizer que ela valoriza muitos pais da igreja. E em comparação, por exemplo, com o catolicismo, que é a religião mais numerosa no Brasil, a maior no Brasil, digamos assim, nós podemos dizer que a igreja anglicana valoriza os pais da igreja mais do que os escolásticos. Ou seja, mais do que aos escolásticos. Enquanto o catolicismo dá uma ênfase particular na teologia escolástica, na síntese escolástica. Enquanto nós procuramos ir mais diretamente aos pais da igreja. Claro que isso mudou, né? Isso tem, já há muitas décadas, mudado na teologia católica romana. Existe uma refontização, digamos assim, da teologia católica romana no século XX, no século XXI. Mas, eu diria que na igreja anglicana nós enfatizamos muito mais que os pais da igreja. Os escolásticos não têm o mesmo impacto na igreja anglicana. Então, nós temos que entender o seguinte, a escritura, a própria escritura nos ensina que a igreja é coluna da verdade. E quando os apóstolos morreram, quando eles desapareceram, a igreja não deixou de ser coluna da verdade. Uma coisa que é interessante em certas leituras das escrituras, feitas por certos grupos protestantes, o que é característico de certas leituras é tratar aquilo que aconteceu na Bíblia como algo do passado. Então, o modo como a igreja funcionava, o modo apostólico de funcionamento da igreja, é uma coisa do passado. Os tipos de milagres que aconteciam no Novo Testamento, na Bíblia, eram coisas do passado. Ou seja, procura-se jogar para o passado aquilo que acontecia, digamos assim, naquela primeira igreja. A orientação que o Espírito Santo dava à igreja ficou no passado. Ou seja, ficou apenas naquele momento. E isso é uma hermenêutica. Isso é uma maneira de encarar as escrituras. Não é assim que os pais da igreja encaravam as escrituras. Eles encaravam as escrituras como apresentando em semente, é claro, uma semente, mas apresentando a mesma igreja. Existiu a mesma igreja ali. Então, quando os pais da igreja, quando os apóstolos, os últimos apóstolos morreram, a igreja não deixou de ser coluna da verdade. Ela continuou sendo coluna da verdade após a morte dos apóstolos. Até porque, quando os apóstolos morreram, as escrituras não estavam ainda dispersas. O cânon do Novo Testamento ainda estava em formação. E, na realidade, a tradição que essas pessoas receberam, os primeiros cristãos, receberam dos apóstolos, não foi apenas em palavra, mas também em viva voz, como o apóstolo Paulo ensina. Então, a igreja continuou sendo coluna da verdade no momento onde o cânon do Novo Testamento ainda não estava pronto, ainda não estava preparado, ainda não estava disseminado, inclusive. Você não pode dizer, por exemplo, que no final do século I, todas as igrejas tinham todo o cânon do Novo Testamento. Pelo contrário, certos livros circulavam em certas coleções. Havia certas coleções das cartas paulinas que circulavam, certas coleções dos evangélicos que circulavam, mas não havia ainda, no final do século I, ou seja, praticamente 70 anos depois da morte e ressurreição do Nosso Senhor, o Novo Testamento ainda não circulava por completo. E a escritura, nós não podemos dizer que nesse momento a escritura completa servia de base para a fé dos primeiros cristãos, mas a igreja, sim, como intérprete da escritura, como intérprete do Antigo Testamento, inclusive. E nesse momento a igreja seguiu uma rota muito diferente da do judaísmo. Então, os pais da igreja, nós podemos dizer que eles foram os preservadores da tradição apostólica. Coisas que os apóstolos ensinaram. Por exemplo, nós não vemos nas escrituras se ensinar detalhadamente sobre como deve ser o culto cristão. Existem ensinamentos a esse respeito. Fazemos alguma coisa de 1 Coríntios 14, sobre como deve ser a liturgia cristã. Nós temos princípios que são colocados aqui e ali nas escrituras. Nós temos aquilo que Cristo ensinou sobre a Eucaristia. Nós temos aquilo que nós vemos em alguns trechos do livro de Atos dos Apóstolos. Mas não existe um texto dedicado a explicar como deve ser, por completo, a liturgia cristã. Como deve ser? Que prática? Como os cristãos devem adorar? Mas nós temos que entender o seguinte. Quando, por exemplo, os coríntios receberam 1 Coríntios 14, quando outros grupos cristãos receberam esses diversos escritos que eu mencionei, eles já tinham uma liturgia, eles já tinham um modo de adoração, que foi passado para eles não através da escritura, mas através da tradição. E é claro que essa tradição faz referência também ao Antigo Testamento. Ela depende de uma certa hermenêutica do Antigo Testamento. Mas essa hermenêutica do Antigo Testamento também é tradição. Então, a igreja tem, digamos assim, um rio hermenêutico, um rio de tradição, que permite dar sentido àquilo que os primeiros cristãos viviam. Então, muito daquilo que os cristãos receberam dos apóstolos, aquilo que a gente hoje chama de tradição apostólica, inclui coisas que não foram escritas. Os pais da igreja mencionam isso, mencionam coisas que não foram escritas. É claro que esses mesmos pais da igreja fazem referência às escrituras como contendo aquilo que é necessário para a nossa fé. Então, no que diz respeito à doutrina cristã, nós podemos dizer que tudo aquilo que nós queremos está contido de alguma maneira na Bíblia. Mas desde que nós encaremos a Bíblia com a hermenêutica correta. Então, nós não passamos adiante. E isso não fala apenas aqui dos pais da igreja. Em qualquer igreja, de qualquer pessoa que esteja escutando isso aqui, você vai observar que nessas igrejas, o que a gente faz não é, em qualquer igreja, não é apenas dizer leia a Bíblia. Nós também ensinamos as pessoas a interpretar, a ler de maneira correta. Se, por exemplo, na sua igreja, você crê na doutrina da trindade, e de repente algum membro diz, ah, não, mas eu tenho aqui uma interpretação alternativa. Eu acho que Jesus não era Deus, eu acho que ele era apenas um profeta, ele foi um homem iluminado, mas eu posso ser como Jesus. No momento em que a pessoa professar isso, as pessoas da sua igreja vão entender que aquela pessoa não está interpretando de maneira correta e que a interpretação que ela faz precisa ser corrigida. E ela vai ser corrigida por quê? Pela igreja. A igreja, nesse momento em que ela corrige, vai apontar os erros a partir da Bíblia. Mas é necessário a comunidade que explique aquele erro. Então, não é apenas a leitura da Bíblia, mas... Então, dentro dessa tradição apostólica, nós podemos dizer que a Escritura ocupa o núcleo, o coração. A Escritura é o coração da tradição apostólica, porque nela nós temos a nossa fé em síntese. Nós temos a nossa fé ali simbolicamente expressada. E embora nós possamos dizer, por exemplo, como vários pais da igreja, uma coisa interessante que acontece no século II e III, é que certos credos são passados adiante. Credos que são anteriores ao que nós chamamos de credo apostólico. Credos que são anteriores ao que nós chamamos de credo nisseno. Então, esses primeiros credos, que alguns pais da igreja mencionam, eles ainda não chamam de credos, ainda não dão esse nome, mas dão nome de regra de fé, regula fidei. Esses credos primitivos, eles têm raiz, inclusive, naquilo que é ensinado no Novo Testamento. Então, lá em 1 Coríntios 15, por exemplo, no versículo 3 e versículo 4, Paulo dá uma palhinha, digamos assim, de um dos credos primitivos que já havia ali entre os apóstolos. É o que nós chamamos de querigma, essa pregação apostólica primitiva. Esse é o primeiro credo. Então, esse ensinamento, esse primeiro credo, ele mostra que, para os pais da igreja, a escritura, ela não tem, toda ela, a mesma importância. Toda escritura é a palavra de Deus, mas existem certos ensinamentos nas escrituras que são mais urgentes, digamos assim. E coube aos pais da igreja observar isso. E nós, até hoje, mesmo que a gente discorde de uma coisa ou de outra, quando eu digo nós, não me refiro a mim ou a igreja anglicana, mas às pessoas em geral, mesmo que alguém discorde de uma coisa ou de outra, ainda assim, não há como formular a doutrina cristã sem seguir a estrutura dessa fé que vem, dessas regras de fé, desses credos primitivos, que vem desde a época dos apóstolos, passados oralmente, e que são expressados nas escrituras também. Então, na escritura nós podemos dizer, nós temos ali o centro, mas existe um rio em redor que ajuda a gente a tratar a escritura da maneira correta, e os pais da igreja fornecem isso. Além disso, nós podemos falar de como os pais da igreja são importantes para nós, não apenas na doutrina, não apenas na liturgia, mas como inspiração e como exemplo de vida. Isso é importante também. Também nisso, eles estão nos ensinando a vida e a fé cristã. E aí é que entra o papel, por exemplo, do calendário, de nós rememorarmos, relembrarmos esses santos de Cristo. Então, a escritura nos ensina a imitar outras pessoas como exemplos, a tomar outras pessoas como modelos. Eu acho interessante, eu acho bem edificante o modo como o Paulo, falando aos testalonicenses, diz, nós imitamos o Senhor, depois vocês nos imitaram, e por fim vocês se tornaram modelos para outras pessoas. Então, existe aí uma cadeia de modelos, uma cadeia de modelos, que começa com Cristo, Cristo foi visto pelos apóstolos, e esses apóstolos imitaram Cristo. E as igrejas, em seguida, imitaram os apóstolos, e foi se seguindo um caminho em que sempre a geração anterior se tornava referência para a geração posterior, uma imitação de modelos. Então, quando as pessoas me perguntam, por exemplo, por onde eu começo a ler a Patrística? Por onde eu começo a ler os pais da igreja? Um livro que eu gosto muito de indicar é A Vida de Santo Antão. Não é o livro que, geralmente, as pessoas que estão interessadas na Patrística vão procurar ler. Porque, geralmente, quando as pessoas estão interessadas na Patrística, o que elas querem é doutrina. e A Vida de Santo Antão é um livro sobre a vida de um homem, que inclui, claro, doutrina, inclui pregação, mas inclui acontecimentos da sua vida. E esse tipo de obra nos dá uma inspiração. Ele nos inspira. Ele nos dá um exemplo. Ele coloca dentro de nós um modelo de como ser cristão. Então, eu recomendo, por exemplo, a qualquer pessoa que está interessada, nunca ler nenhum livro de nenhum pai da igreja, começar lendo A Vida de Santo Antão. Para mim, é um livro muito importante. Eu lembro que, quando eu comecei a ler A Vida de Santo Antão, inicialmente, eu tive vários choques com várias coisas que ele dizia ali. E isso num momento em que eu era muito influenciado por uma leitura mais crítica das escrituras. Mas, depois, relendo, aquele livro cativou o meu coração. Eu posso dizer, é, para mim, um dos livros mais importantes da fé cristã, É A Vida de Santo Antão. Então, é um livro que, assim como outros, esse tipo de obra nos inspira. Então, aí está a importância também dos pais da igreja. E nós vermos em outras pessoas a presença de Cristo. Cristo continua conosco. E, por isso, através de doutrina, através de liturgia, através de exemplo, de vida, nós podemos ver o Espírito Santo conduzindo os discípulos ao longo dos séculos. Cristo não prometeu que ele estaria apenas durante aquele momento que os apóstolos viviam, mas que ele estaria com eles todo o tempo. Então, por isso, nós podemos ver essa condução do Espírito Santo para que a igreja possa compreender melhor e vivenciar melhor o Evangelho. dentro disso, nós vemos, por exemplo, um certo modo, uma certa maneira de encarar as Escrituras, que inclui, por exemplo, a leitura alegórica do Antigo Testamento, a leitura alegórica dos símbolos bíblicos, mas que, de maneira mais ampla, inclui a maneira de ligar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Como é que eu posso interpretar a Bíblia, em primeiro lugar, como é que eu posso abrir a Bíblia, se eu não sei qual é a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Entre os cristãos, principalmente a partir da Reforma Protestante, existem maneiras diferentes de ligar isso. Uma das primeiras controvérsias da fé cristã, no século II, foi a controvérsia macionita. E macion tem uma maneira de relacionar o Antigo Testamento e o Novo Testamento que foi considerada herética. Ou seja, nós temos ali uma controvérsia sobre como nós devemos encarar o Antigo Testamento. Inversamente, existia outra maneira também considerada herética, que era a maneira judaizante. Então, havia duas maneiras ali, extremas e heréticas, as duas. Uma era a rejeição do Antigo Testamento, praticamente todo, e outra era uma abordagem do Antigo Testamento que atualizava tanto o Antigo Testamento, tornava o Antigo Testamento tão atual que significava que todos os cristãos deveriam se judaizar, obedecer a Torá. e obedecer a Torá dentro de uma hermenêutica, dentro de uma interpretação judaizante. Então, eram duas maneiras, digamos assim, de encarar o Antigo Testamento. Como é que eu posso encarar hoje o Antigo Testamento sem uma hermenêutica? Entende? Então, uma pessoa que foi criada na cultura marcionita, ela tem uma maneira muito diferente. Então, todo cristão hoje, quando abre as escrituras, implicitamente ou explicitamente, seja de maneira consciente ou não, você tem alguma maneira, digamos assim, é a primeira vez que eu vou ler a Bíblia, lhe passaram alguma maneira, talvez você não tenha percebido como, mas lhe passaram alguma maneira de encarar o Antigo Testamento e o nosso testamento, a relação entre eles. Então, não é possível ler a Bíblia e interpretar sem isso. Não é possível aplicar e interpretar as escrituras sem essa hermenêutica, sem essa maneira de usar o Antigo Testamento. E aí, a Igreja Anglicana, por exemplo, nos 39 artigos, ela adotou uma hermenêutica que nós podemos chamar de Agostiniana, mas que, na realidade, é algo presente ao longo da Patrística, que é a ideia de que o Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo Testamento está explícito, ou patente no Novo. Novum in vetere latet vetus in novo patet. Então, esse dito, essa hermenêutica agostiniana do Antigo Testamento e do Novo Testamento é o que guia a maneira como nós encaramos as escrituras e não há maneira de ler a Bíblia sem uma hermenêutica. O que nós precisamos é ter a hermenêutica correta e nós queremos que os pais da Igreja nos deram essa hermenêutica correta. Entendido sobre essa questão que o senhor falou, essas outras questões, mas a gente vai voltar nelas, mas posteriormente, principalmente nas questões doutrinárias. Mas agora vamos falar um pouco sobre a autoridade dos pais, como que a gente lê a própria autoridade dos pais. Em que aspecto, em que circunstância a doutrina dos pais pode se dizer infalível em todos os casos, em nenhum caso, apenas quando há consenso, como que a gente pode determinar, como a gente pode dizer, ah, não, isso é um consenso, sim. Se, por exemplo, existem alguns pais que falaram sobre uns assuntos, todos eles precisam falar sobre esse assunto, ou, por exemplo, todos que falaram sobre esse assunto falaram a mesma coisa, entende? Porque, assim, ah, se o pai de um até cinco falou sobre o assunto, disse a mesma visão, mas o de cinco até o número dez não falaram nada, é um consenso ou os dez têm que falar. Então, é isso. Quando, quando a gente pode dizer que os pais são infalíveis? Em todos os casos, em um, quando há consenso e se for quando há consenso ou até mesmo pode ser todos a resposta ou nenhum, mas nos diga, nos dê uma luz aí como que a gente pode dizer, como a gente pode determinar o consenso dos pais? Como é feito isso? Bom, existem assuntos, existem temas sobre os quais os pais da igreja não falaram, existem questões, por exemplo, que são discutidas teologicamente hoje sobre as quais os pais da igreja não falaram ou não falaram conscientemente. Às vezes até tocaram no assunto, mas não estavam conscientes da pergunta que só surgiria depois. Então, uma coisa importante que a gente deve entender é que os escritos dos pais da igreja, eles não são obras dogmáticas flutuando no meio do nada. Eles são parte de um fluxo histórico. E nesse fluxo histórico, aquilo que eles escreveram deve ser lido à luz das controvérsias que havia em sua própria época. Então, por exemplo, aquilo que os pais da igreja escreveram antes do surgimento da controvérsia ariana não tem o mesmo cuidado do que aquilo que eles escreveram depois que surgiu a controvérsia ariana. Digo isso por quê? Porque certos pais da igreja, como, por exemplo, Justino, e até, nós podemos falar de Orígenes, Tertuliano, nós observamos neles em alguns momentos uma linguagem cristológica e em certos descuidos e esses descuidos foram corrigidos depois quando surgiu a controvérsia ariana. Eles foram descuidados apenas porque a controvérsia ainda não havia surgido, o problema, a discussão ainda não havia surgido e por isso eles não tiveram as oportunidades que os pais da igreja tiveram depois de discutir aqueles assuntos. Então, para nós, por exemplo, em termos de cristologia dogmática a respeito da trindade, é mais relevante aquilo que os pais pós-nicenos ou nissenos escreveram do que aquilo que os pais pré-nicenos escreveram. Então, a gente não deve achar que apenas porque um pai da igreja está no século 2 ou 3 aquilo que ele escreveu se torna automaticamente mais importante do que alguém do século 4 ou 5. Então, por quê? Porque o mais central é aquilo que foi dito quando a controvérsia surgiu. Não quer dizer que o que foi dito anteriormente é irrelevante. É como eu digo, existe um fluxo histórico. Nós vemos que os pais da igreja, mesmo antes do concílio de Nicea, caminhavam numa certa direção de afirmar a doutrina da trindade, mesmo que ainda os detalhes dessa doutrina ainda não estivessem prontos. Então, quando os pais da igreja falam de um assunto, nós temos que perceber isso, esse fluxo histórico, certas coisas que foram ditas. Então, respondendo a pergunta, a doutrina dos pais da igreja é infalível? Veja, existe uma expressão que o apóstolo Paulo usa em Efésios 4, que é de que, para nós, existe uma só fé. Então, é necessário que todos os pais da igreja afirmem a mesma fé. Por que é necessário? E aqui, a gente deve fazer uma diferenciação entre as escrituras e os pais da igreja. É uma diferenciação muito clara. Enquanto nós podemos afirmar que as escrituras sagradas são infalíveis, ou seja, que não existe falibilidade nas escrituras, a gente não vai detalhar isso aqui, porque o assunto não é as escrituras, mas os pais, mas nós podemos afirmar que toda a escritura é infalível, nós não podemos dizer que tudo aquilo que os pais da igreja disseram é infalível. Então, existe claramente uma diferença aí. Então, não dá para afirmar a infalibilidade dos pais da igreja. O que nós podemos afirmar é que os pais da igreja como igreja, ou seja, o que é que nós estamos dizendo aqui? Donde é que procede essa autoridade dos pais? É que a igreja é coluna da verdade. Então, quando os pais da igreja falam não como teólogos individuais, nem mesmo como ministros individuais, mas quando eles falam juntos como igreja, naquele momento eles são coluna da verdade. E aí, por isso, nós dizemos que aquilo que eles disseram foi voz do Espírito Santo, digamos assim. Não é qualquer tipo de consenso entre os pais da igreja. Nós, não é difícil mostrar, por exemplo, que havia consenso entre os pais da igreja e que o sol gira em torno da terra. É uma coisa que a astronomia depois revisou e depois re-revisou. mas não é difícil mostrar isso. Mas isso não é a doutrina cristã. Eles não estão falando sobre a fé cristã. Então, esse consenso precisa ser observado naquilo em que eles falam sobre a fé cristã. Então, nós temos que limitar realmente a palavra que você usou, Mateus, consenso. O consenso dos pais da igreja é infalível quando esse consenso diz respeito à doutrina cristã, e não outros temas. Então, quando eles falam a uma só voz, quando eles falam unanimemente aquilo que eles disseram é a doutrina cristã. Inclusive, nós vemos que em vários momentos os pais da igreja afirmam certas teorias e eles dão a entender que são teorias pessoais. Em alguns momentos eles estão dizendo algo que eles, inclusive, se permitem ser corrigidos. Então, em vários momentos nas suas afirmações eles se abrem a uma correção. Mas, você jamais vai ver um pai da igreja se abrir a correção sobre a divindade de Jesus. Então, existem temas que para eles eram centrais porque estão ali no centro realmente. E isso tem a ver com a própria essência do tema. Então, não é possível ter comunhão, por exemplo, entre um cristão que adora Cristo e um cristão que não adora Cristo. Ou seja, um cristão que acredita na trindade e um cristão é como diversos grupos nos séculos dois e três que negavam a divindade plena de Cristo. Como fez posteriormente Hário. Não negava a divindade mas negava a divindade plena. Então, não é possível ter comunhão entre uma pessoa que adora Cristo e outra pessoa que diz que é pecado adorar Cristo. Não dá para ter comunhão entre esses dois grupos. Então, naturalmente, certos temas eles criam barreiras pela própria essência do tema e nesse momento tem que sugerir uma barreira a igreja se pronuncia e os pais da igreja falam em acordo sobre um determinado tema. Então, a gente tem que excluir teorias pessoais, afirmações pessoais, interpretações pessoais, mas a gente deve observar também que muitas vezes certas teorias e afirmações individuais podem ser unidas numa síntese maior. Daí, claro, o papel dos teólogos afirmar isso, mas eu diria que sim. Então, nós podemos afirmar essa infalibilidade derivada que os pais da igreja têm no seu consenso. Por que eu digo infalibilidade derivada? Porque é diferente da infalibilidade das escrituras. Como a gente disse, as escrituras são infalíveis em tudo que elas dizem porque ali é a palavra de Deus e os pais da igreja em alguns momentos dizem a palavra de Deus, eles repetem a palavra de Deus com a sua interpretação correta, em outros momentos não. Então, só dando um exemplo muito bobo, muito besta, se eu afirmar, por exemplo, o Filho de Deus ressuscitou. No momento em que eu faço essa afirmação o Filho de Deus ressuscitou, eu estou dizendo a palavra de Deus. Isso que eu estou dizendo é infalível. Porque eu estou repetindo a palavra de Deus. Mas não existe um versículo na Bíblia que diga o Filho de Deus ressuscitou. Existem versículos que dizem Cristo ressuscitou. E claro, a gente sabe que Cristo é o Filho de Deus. Então, quando nós falamos da infalibilidade das escrituras, a gente está falando da infalibilidade do sentido delas. No sentido das escrituras, tanto faz dizer Cristo ressuscitou como o Filho de Deus ressuscitou. Embora a letra seja uma, mas o sentido por trás da letra inclui as duas coisas e inclui muitas outras coisas. Então, quando a gente fala dessa infalibilidade dos pais, é porque eles estão repetindo o sentido das escrituras. Não apenas repetindo as palavras, mas repetindo o sentido por trás das palavras. E aí, claro, é a palavra de Deus que eles estão repetindo. Então, como eles estão repetindo a palavra de Deus, aquilo que eles dizem em consenso é infalível, porque a palavra de Deus é infalível. Então, é por isso que eu digo infalibilidade derivada. Derivada por quê? Porque quando os pais da igreja olham para a doutrina cristã, eles sempre olham na perspectiva de alguém que está submetido às escrituras. Isso é uma coisa importantíssima. Você vê algumas vezes gente pouco instruída, às vezes até bem intencionada em afirmar a importância dos pais da igreja, em afirmar a importância da igreja, mas pouco instruída sobre o que os pais da igreja de fato ensinaram. E nos pais da igreja, e é claro, você vê essas pessoas pouco instruídas dizerem, ah, a igreja está acima das escrituras. Não é exatamente isso. Os pais da igreja sempre olham as escrituras como algo que está acima deles, como aquilo que é fonte para eles e que eles têm a obrigação de se submeter àquilo ali. Isso não nega a importância da igreja, isso não nega que a igreja compõe as escrituras, mas os pais da igreja sempre falam de si mesmos como alguém submetido às escrituras. E aí, na nossa hermeneutica, dos pais, nós precisamos levar isso em conta. Nós temos que entender que eles se submetem às escrituras, que eles têm uma centralidade e uma importância nas escrituras. Então, quando os pais da igreja repetem as escrituras, quando eles estão em consenso, quando eles repetem a palavra de Deus, o sentido das escrituras, nós os tratamos como, devemos tratar como infalíveis. A gente não pode dizer que uma determinada frase é infalível quando está ali no papel da Bíblia e quando você copia ela e coloca em outro lugar, ela perde a sua infalibilidade e se torna falível. Não, ela não se tornou falível por isso. Ela continua sendo a mesma afirmação. Então, aquilo que os pais da igreja dizem em consenso, nós consideramos, devemos considerar infalível. Muito bom. Eu acho que a gente já foi até tratado esse próximo tópico aqui. Agora, mas se o senhor quiser falar mais sobre eles, quiser adicionar mais alguma coisa, que é sobre a divergência deles. A pergunta seria, o tópico que a gente ia levantar, se tem divergência entre os pais e igreja, eu acho que já foi até falado. Isso e como que a gente lida com elas? Como que a gente pode lidar com essas divergentes? Foi a pergunta da Anny Santos, mas acho que já foi até tratado isso, mas se o senhor quiser adicionar mais alguma coisa, se achar que está suficiente, a gente vai dar para frente e pronto. A gente toca o negócio, mas se você quiser falar mais alguma coisa... Isso, vamos tratar sim, vamos tratar naturalmente quando a gente fala de consenso, se abre a questão da divergência, ou seja, a convergência e a divergência naturalmente se fala da uma, se você fala de uma, você fala da outra. Então, existe divergência entre os pais da igreja? Existe, existem divergências. Existem coisas que, como eu disse, só são afirmadas por um ou outro pai da igreja e outros pais da igreja ou não tratam daquele assunto ou tratam de uma maneira muito diferente e às vezes até de uma maneira contraditória àquela primeira maneira. Então, há divergências. Nós podemos falar, por exemplo, esse é um dos exemplos que as pessoas mais lembram quando falam de divergência entre os pais da igreja, que é a diferença escatológica. É muito comum as pessoas falarem disso, porque alguns dos primeiros pais da igreja, alguns dos pais do século II e século III, eles têm uma escatologia, nós podemos chamar de escatologia quiliasta. Eles defendiam o quiliasmo, o milenarismo. Existe uma crença de origem judaica e que se pautava em uma certa interpretação de Apocalipse XX, segundo a qual haveria um reino milenial no futuro, um reino de mil anos antes da vinda de Cristo. E alguns pais da igreja afirmavam isso. Isso não era uma afirmação de todos os pais da igreja desse período, mas alguns pais da igreja disseram isso. E aí, por isso, num período posterior, nos séculos IV, V, VI, nós temos um abandono dessa posição escatológica, dessa posição doutrinal e crítica a essa posição. Então, existe claramente aí uma mudança e existe uma contradição entre um pai da igreja e outro. Mas essa contradição não é apenas um contradição. E aí é que a importância da leitura cuidadosa. Essa contradição não é apenas uma contradição entre um pai da igreja e outro. Mas eu afirmo que essa contradição estava nos próprios pais da igreja, que eram quiliastas, que afirmavam esse milênio futuro. Porque, ao mesmo tempo, esses pais da igreja afirmavam esse milênio futuro e diziam também que Cristo virá para julgar os livros mortos. Se eu afirmo uma coisa e outra, eu me contradigo. Então, por quê? Porque, para eles, essa vinda de Cristo teria que instaurar primeiro um milênio para depois entrar na vida eterna. Então, isso contradiz. são duas coisas que se contradizem. Cristo virá para o milênio ou ele virá para julgar os livros mortos. Nesses primeiros pais da igreja, isso ainda não estava pensado. Eram duas afirmações que eles estavam fazendo ali e eles não percebiam ainda a contradição entre essas coisas. Mas isso foi percebido. E aí, claro, num período posterior, através de uma hermenêutica melhor, se percebeu que aquilo que se falava sobre milênio não deveria ser interpretado daquela maneira mais crua, digamos assim. Mas, cabia uma interpretação melhor daquilo. Então, esse é um exemplo de um tema onde havia divergência. Outro tema onde havia divergência nós podemos dizer é o tema da cristologia. Foi o tema que eu já mencionei. Alguns dos primeiros pais da igreja têm uma cristologia que parece, às vezes, estou dizendo que é, mas que parece, às vezes, um subordinacionismo, uma crença que subordina a divindade do filho ou a divindade do pai. Ele teria uma divindade inferior, digamos assim. Então, nenhum pai da igreja diz isso que eu estou dizendo. O que os eruditos observam é que as afirmações que eles fazem nos parecem cristologicamente incompletas e aquilo que eles disseram foi melhorado depois. Uma coisa interessante, por exemplo, sobre isso é a cristologia de Santo Atanásio. No período anterior ao ano 367, inclusive, por exemplo, na sua obra mais famosa que é a obra sobre a encarnação do verbo, Santo Atanásio dá a entender, ele não afirma isso em nenhum momento, mas ele dá a entender que Cristo não teria uma alma humana. Ele trata a humanidade de Cristo aparentemente como sendo apenas o seu corpo. Ele não diz que Cristo não tem alma humana, mas ele dá a entender. Quando ele fala da encarnação, ele explica a encarnação apenas no sentido de que Cristo recebeu o corpo. e meio que silencia sobre a alma humana de Cristo. No período posterior, ele melhorou isso, digamos assim. Mas isso que ele dizia, se isso fosse continuado, se outras pessoas tratassem aquilo como uma cristologia completa, levaria a heresias que foram condenadas depois. Então, em vários momentos, nós temos que entender que os pais da igreja não são autossuficientes. existem divergências que não são necessariamente contradições, mas coisas que foram melhoradas na linguagem da igreja e foram melhoradas quando surgiu alguma heresia. Existem pontos onde os pais da igreja são claramente muito diferentes. A soteriologia de Santo Agostinho, o modo como Santo Agostinho explica a predestinação e a graça, diverge muito do modo como outros pais da igreja ensinam sobre as mesmas coisas. As pessoas gostam de comparar ele muito com São João Crisóstomo. É uma comparação justa, eu acredito. Mas, algumas pessoas veem aí uma divergência muito grande. Eu vejo em Santo Agostinho um continuador daquilo que os pais da igreja disseram. Desde que você interprete Santo Agostinho da maneira correta. Mas, muitas pessoas veem aí uma diferença muito grande. Diferença realmente há. Há uma diferença. Mas, eu acredito que ele está colocando aquilo que ele recebeu dos outros pais numa síntese maior, numa síntese mais ampla. mas, independentemente disso, é um tema. Essa soteriologia de Santo Agostinho é um tema onde havia divergências. Outros temas onde havia divergências e que envolvem um tema que envolve Santo Agostinho também. A própria tradução da Bíblia para o latim. Antes de São Jerônimo se usava certas traduções que coletivamente eram conhecidas como vetos latina. que eram a Bíblia antes da Vulgata latina. A Bíblia em latim antes da Vulgata latina. E as pessoas na igreja que escreviam em latim, que liam em latim, que falavam em latim, que pregavam em latim, enfim. No período posterior à tradução da Vulgata latina, certas traduções de textos bíblicos já estavam tão fossilizadas, digamos assim, na mente das pessoas, já estavam tão enraizadas, já estavam tão fossilizadas é uma palavra ruim. Mas já estavam tão enraizadas na mente das pessoas que quando São Jerônimo procurou fazer uma tradução melhor de certos textos, isso começou a gerar certos escândalos. Isso sempre aconteceu ao longo dos séculos, acontece até hoje. Sempre que alguém observa que a tradução de um certo texto bíblico pode ser melhorada e isso é feito, sempre ele se levanta alguém para dizer opa, não, você está mudando a palavra de Deus. Pois bem, foi o que as pessoas pensaram na época de São Jerônimo. E a tradução que ele estava fazendo, por exemplo, existe uma palavra no livro de Jonas, que é o nome da árvore, o nome da planta. E o nome que São Jerônimo deu a partir do hebraico era diferente do nome que constava na vetos latina. Então isso, veja, é o nome de uma árvore, mas isso causou um escândalo muito grande para as pessoas porque parecia para as pessoas que São Jerônimo estava mudando a palavra de Deus. Na realidade, ele estava procurando traduzir ela de uma maneira melhor. e aí surgiu uma controvérsia entre ele e Santo Agostinho. São duas pessoas reconhecidas como pais da igreja, reconhecidas como santos e contemporâneos que vieram na mesma época. Surgiu essa controvérsia entre eles que não envolve apenas isso, estou resumindo aqui, mas um dos temas dessa controvérsia foi esse, essa divergência entre eles sobre como traduzir a Bíblia. Enquanto Santo Agostinho queria que ele se preocupasse mais com a questão pastoral, se preocupasse com o modo como as pessoas estavam lendo a Bíblia, o modo como aquilo estava afetando a vida das pessoas, São Jerônimo queria atentar para o problema técnico da tradução, para a questão técnica. Então, um estava prestando atenção na técnica ou estava prestando atenção na pastoral. E são duas preocupações que são importantes. Então, é um exemplo de uma divergência, como nós devemos encarar esse problema da tradução. Nós podemos, de alguma maneira, dizer que nós precisamos prestar atenção nas duas coisas, tanto na técnica quanto na pastoral. Mas, é um exemplo de uma controvérsia, uma divergência clara entre os pais da igreja, inclusive trocando cartas entre si. Existem divergências eclesiológicas, por exemplo, a eclesiologia, o modo como São Cipriano interpretava e via a igreja, era diferente do modo como Santo Agostinho via a igreja. Então, havia divergências entre eles e essas divergências são importantes. em alguns casos, a divergência é uma questão de ênfase e linguagem. Então, isso acontece na Bíblia também. Você vê, por exemplo, uma divergência de linguagem entre São Paulo e São Tiago no que se refere à justificação pela fé, no tema da justificação pela fé. Existe uma divergência de linguagem. Não quer dizer que a divergência é uma contradição de doutrina, mas uma divergência de linguagem, uma maneira diferente de usar a linguagem, de se explicar dentro desse mistério da salvação. Então, o que nós fazemos diante disso? Nós fazemos uma síntese. E a síntese, não apenas entre São Paulo e São Tiago, mas a síntese no pensamento patrístico foi parte do projeto escolástico. Parte do projeto escolástico é justamente essa ideia de uma síntese do pensamento patrístico. A síntese daquilo que os pais da igreja disseram. Um pai da igreja diz sim, outro diz não. Como é que a gente pode juntar o sim com o não? Então, isso é um pensamento que para nós como anglicanos, inclusive, é muito caro a ideia de unir posições divergentes. Então, isso é algo importante para nós. Às vezes, envolve uma contradição mesmo entre um pai da igreja e outro. Nesse momento, nessas divergências, a gente tem que olhar o fluxo da igreja, em que direção a igreja estava se posicionando. Quando a igreja falou com autoridade, ela falou como. Então, é o que nós devemos observar aí. Não apenas aquilo que os pais da igreja disseram como indivíduos, mas também o modo como eles estavam lendo os pais da igreja anteriores e tudo mais. Então, existe um fluxo histórico aí que deve ser observado. Sim, sim. Perfeito. Agora a gente vai... Já foi muito bem respondido sobre essa questão sobre os pais. Agora vamos falar um pouquinho mais também sobre as doutrinas dos pais e como a igreja anglicana, tendo em vista como eu disse a primeira pergunta que eu disse que a gente ia falar posteriormente, e esse aqui é o momento, como que a igreja anglicana vai pegar o que os pais disseram e vai... Qual a influência dos pais, no caso, na doutrina anglicana sobre esses assuntos posteriores que a gente vai dizer agora. A primeira dela é a oração pelos mortos e a intercessão dos santos. Então, isso ficou claro, mas explicando novamente aqui, tendo em vista a primeira pergunta que a doutrina, a importância dos pais na igreja anglicana e principalmente também na doutrina da igreja anglicana, como que a igreja anglicana, então, lê os pais nesses pontos que a gente vai citar agora e como isso influenciou para, vamos dizer assim, o fechar da doutrina da igreja nesse aspecto. O primeiro deles é esse, o primeiro deles é esse, é a oração pelos mortos e a intercessão dos santos, que é uma pergunta feita pelo Paulo Henrique e o Samuel Silva. Bom, quando nós falamos de oração pelos mortos, algumas pessoas confundem a expressão, é importante a gente explicar. Oração pelos mortos é basicamente o seguinte, uma pessoa morre e você ora para que ela esteja bem. oração pelos mortos é diferente de oração aos mortos. Oração pelos mortos é em benefício deles, em benefício daquela pessoa que morreu. Então, nem todos os pais da igreja trataram desse assunto, mas todos os que trataram, trataram a favor, claramente, da oração pelos mortos. Então, nós podemos dizer que existe um consenso dos pais da igreja em favor da oração pelos mortos. Nenhum deles escreveu contra a oração pelos mortos. Eles escreveram, às vezes, coisas que alguém hoje vai deduzir que não é compatível, digamos assim, com a oração pelos mortos. Mas é uma dedução feita hoje, não é uma dedução feita pelo próprio pai da igreja. Então, nenhum deles escreveu contra. Os que trataram do assunto trataram favoravelmente a oração pelos mortos. Mas mais do que isso, porque alguém poderia pensar, não, mas isso aqui é uma teoria de alguns pais da igreja. Não é o consenso, realmente. Mas uma coisa interessante é que todas as liturgias antigas preservadas, sejam liturgias orientais, ocidentais, todas as liturgias antigas que nós temos, a liturgia cristã completa, todas elas incluem a oração pelos mortos. Todos. E Santo Agostinho, inclusive, menciona isso. Santo Agostinho diz isso, literalmente. Em todos os lugares, em todo o mundo, se ora pelos mortos. Então, não houve na igreja antiga uma controvérsia sobre isso, não se levantou uma voz contra isso. Mesmo Santo Agostinho dizendo que no mundo inteiro se orava pelos mortos, e nós temos o testemunho, não só de Santo Agostinho, mas aquilo que foi preservado dessas liturgias, de que, realmente, em todo o mundo se orava pelos mortos, na liturgia cristã, dentro da liturgia eucarística. E mesmo isso acontecendo, não se levantaram vozes contra isso. Se levantaram hereges contra isso, e que foram rejeitados justamente por isso. E esses hereges que se levantaram contra isso, não se levantaram apenas contra isso. Não foi uma voz ortodoxa que divergiu apenas da oração pelos mortos. Mas se levantaram sete hereges que, basicamente, mutilavam a doutrina cristã inteira, e a oração pelos mortos entrava ali no bojo. Então, nós podemos dizer que havia um consenso nos pais da igreja a esse respeito, sim. Como é que a igreja anglicana recebeu isso? Como é que a igreja anglicana recebeu essa tradição? Como é que ela recepcionou essa tradição? Então, o livro de oração comum de 1662, ele foi feito num contexto onde havia um debate, uma discussão acalorada, digamos assim, entre os anglicanos e os puritanos. E os puritanos, eles faziam certas críticas a uma certa maneira de orar pelos mortos, porque na percepção deles aquilo levava à doutrina romana do purgatório. Então, o livro de oração comum de 1662, ele tem pelos mortos apenas orações mais genéricas. Então, se ora no livro de oração comum de 1662 genericamente para que nós e os mortos juntos tenhamos a vida eterna, recebamos a vida eterna, entremos no reino de Deus. Então, existem orações por toda a igreja, digamos assim, vivos e mortos. Não existe no livro de oração comum de 1662 ainda orações por indivíduos. Faleceu uma pessoa e ali você está orando especificamente pela salvação daquela pessoa. Você está orando nesse momento por todos. E aí, claro, óbvio, se você está ali no funeral de uma pessoa e você está orando pelos vivos e pelos mortos, naturalmente você está incluindo aquela pessoa. Todo mundo iria entender isso. e por isso os puritanos criticavam a liturgia anglicana. Os puritanos daquele período eram críticos da liturgia anglicana e eles diziam os anglicanos oram pelos mortos. Então, ou seja, eles sabiam qual era a interpretação correta daquele que estava no Locke, no livro de oração comum de 1662. Diferentemente de certos reformados hoje que tentam re... eu posso dizer assim, eles tentam presbiterianizar a igreja anglicana através de uma hermenêutica sua, de uma hermenêutica surgida hoje. Mas na época se entendia isso de maneira muito clara. Nós estamos orando aqui pelos mortos. Mas era uma oração mais comedida. Não era uma oração tão intensa como se fazia no catolicismo, na tradição medieval, nem nos páss da igreja, inclusive. Era uma coisa muito mais comedida, digamos assim. Muito mais limitada. era uma oração mais genérica. Essa oração mais genérica era algo que foi adotado no loco de 1662 justamente para gerar paz, digamos assim, entre os diversos partidos, entre as diversas posições que havia ali sobre isso. Ou seja, é uma questão pastoral, principalmente. E os próprios puritanos, por exemplo, o William Perkins, ele concorda com esse tipo de oração pelos mortos. Ele concorda que nós podemos orar pela vinda da ressurreição para todos, inclusive os mortos. Claro, se você ressuscita, óbvio, é o morto, mas a vinda da ressurreição no sentido da vinda do dia, a vinda de Cristo, trazendo a ressurreição para os mortos. Então, ele concordava com isso. Os puritanos, eles não tinham dificuldade com esse tipo de oração. Eles tinham dificuldade com o tipo de oração que dava a entender que havia, nós podemos dizer assim, uma crença no purgatório implicitamente, que era o que havia na cabeça de muitas pessoas. Então, o Locke de 1662 claramente tem orações pelos mortos. Um tipo de oração mais explícito só surge a partir do século XIX e só se dissemina na igreja anglicana no século XX. Então, hoje em dia, a oração pelos mortos é uma coisa tranquila na igreja anglicana. Orações, esse tipo de oração mais concreta surgiu justamente através da provocação do movimento de Oxford. Ou seja, houve ali uma reflexão trazida a partir disso. Mas, o fato de se orar pelos mortos já estava antes e já foi defendido inclusive por teólogos anglicanos. Então, sobre a oração pelos mortos é isso. um tema mais difícil de tratar é a intercessão realizada pelos mortos. Os mortos intercedendo por nós. Não nós por eles, mas eles intercedendo por nós. Então, havia divergências menores entre os pais da igreja. Alguns pais da igreja tinham dúvidas se os falecidos nos ouvem ou não. Se eles sabem ou não exatamente o que está acontecendo aqui. E, portanto, se eles sabem o que acontece quando nós pedimos a eles a intercessão. Então, entre os pais da igreja havia divergências menores sobre essas coisas. Mas, e se também havia divergências sobre se isso aparecia ou não na liturgia cristã. Isso só entra na liturgia cristã num período posterior. então, entre os pais da igreja havia essas divergências menores, mas isso não foi entre eles um tema polêmico. Entre os anglicanos, depois da reforma inglesa, depois do, a partir do século XVI, dois tipos de crença, dois tipos de posições, dois tipos de posição mais ou menos se formam. Uma primeira posição, que era a posição mais próxima dos reformados e dos puritanos, é de que os santos intercedem por nós, ou seja, de que eles oram por nós, assim como o Cristo ora por nós, eles estão com o Cristo, então, eles fazem a mesma coisa, eles intercedem por nós, assim como a Bíblia mostra que os anjos intercedem por nós, inclusive. Então, aqueles, os santos falecidos intercedem por nós, eles olham por nós, mas eles oram geneticamente, desculpe, genericamente. Eles oram por nós de maneira genérica, pelo nosso bem em geral, pela nossa salvação em geral, não por detalhes da nossa vida. Os puritanos tinham essa posição justamente para eliminar a crença no purgatório e junto com ela a oração, e através dela a oração pelos mortos. Por quê? Eles pensavam o seguinte, se os santos sabem o que está acontecendo aqui, eles, e eles oram por nós de maneira específica, então nós podemos pedir a intercessão deles. Se eles sabem tudo o que está acontecendo, então eu posso pedir da mesma maneira como eu peço a qualquer outra pessoa aqui que ore por mim, eu peço a você, eu peço as pessoas que estão nos ouvindo agora, orem por mim, da mesma maneira que eu faço isso, eu poderia pedir para eles que estão no céu, porque eles estão observando, do mesmo jeito que você está me ouvindo aqui através dessa transmissão, eles estariam nos ouvindo de outras maneiras. então os puritanos queriam evitar isso, os protestantes em geral queriam evitar isso, e aí por isso eles eliminavam esse conhecimento concreto e diziam que os pais da igreja têm apenas um conhecimento geral daquilo que acontece aqui e estão pedindo genericamente por nós. E aí por isso nós não os invocamos. Então essa é uma primeira posição que houve na igreja anglicana no século XVI, no século XVII, durante esses debates. era a posição de que os santos intercedem genericamente por nós, mas nós não os invocamos. Uma outra posição também se formou mais ou menos nesse período do século XVI para o século XVII, que é o de que os santos oram por nós, eles oram especificamente. E aí por isso nós podemos pedir a intercessão deles de que maneira? Nós podemos pedir a intercessão deles através daquilo que se chama de invocação oblíqua, nós temos exemplo na Bíblia de invocação oblíqua, inclusive, no Salmo 132, por exemplo, Davi é invocado oblicuamente. Invocação oblíqua, nela você não fala com o santo, você fala com Deus e menciona o santo na sua oração. Então, no Salmo 132, por exemplo, você diz, por amor a Davi, faça tal coisa assim. Então, a invocação oblíqua seria isso, o uso o nome daquele santo numa oração. De alguma maneira você está pedindo que Deus faça água através da intercessão daquele santo. Então, essa seria uma das coisas que eram defendidas. E outra coisa que alguns pais da igreja, alguns teólogos anglicanos defendiam, é o que ficou conhecido como advocação. Advocação seria a ideia de que eu posso pedir para um pai da igreja, ore por mim. Apenas isso. Eu não estou pedindo que eu posso pedir para um santo, ore por mim. Eu não estou pedindo que ele me conceda algo, que ele realize algo. Eu não estou tratando o santo como onipotente, digamos assim. Mas eu estou pedindo apenas ore por mim. Então, foi usada essa expressão advocação para não se confundir com invocação. A ideia de que um santo pode realizar milagres na terra por si mesmo e não através da sua oração. Então, alguns teólogos anglicanos defenderam essa ideia de advocação. Os santos não são invocados, mas eles são advocados. Eles são chamados para, juntamente conosco, orar a Deus. Então, que é uma segunda posição que surgiu nesse período. Eu acredito que, historicamente, até o século XIX, a primeira posição foi a mais comum. Apenas da interseção mais genérica. Agora, ou seja, só a partir do movimento de Oxford é que essa segunda posição se tornou, ganhou um tamanho, uma amplitude e também ela foi aprofundada até o ponto de se parecer muito com a invocação dos santos no catolicismo. Então, os 39 artigos de religião são contra a doutrina romana da invocação. E aí, por isso, para não caírem nessa proibição, é que vias alternativas foram procuradas a invocação, a invocação oblíqua e tudo mais. Mas, uma coisa interessante é que se um cristão ora usando os salmos ou se ele canta os salmos, todo cristão faz isso de alguma maneira e invoca os anjos. Porque, por exemplo, no Salmo 148, em certos cânticos tradicionais, como o Benedicte, que é um canto que aparece no livro de oração comum, nesses cânticos, nesses salmos e em certos cânticos que foram compostos posteriormente. Dentro da própria igreja anglicana existe um chamamento a que os anjos glorifiquem e adorem a Deus conosco. Então, nós estamos ali falando com os anjos se você ora o Salmo 148, você está falando com os anjos. Salmo 24, da mesma maneira, você tem alguns momentos em que a Bíblia faz isso e que os céus ou os anjos ou os exércitos celestiais ou, enfim, como se queira chamar, são chamados a orar conosco. E, da mesma maneira, o Salmo 82, dependendo de como você interpretar, seria também algo assim, embora ali o espírito seja muito mais de queixa do que propriamente de invocação, de pedido, de petição. Mas, independente disso, se você ora de acordo com o Salmo, se você canta o Salmo, de alguma maneira, em algum momento, você vai invocar. Mas, o que se procurava evitar aqui era a ideia de que nós colocamos a nossa fé em outros que não sejam Deus. Em Deus que deve estar a nossa fé e, por isso, a nossa invocação deve se dirigir a Ele. Nós invocamos a Deus. E outros, só podem, se entram nisso, na nossa vida de oração ou vida emocional, devem entrar apenas como pessoas que nos ajudam a olhar para Deus. Então, essa seria, digamos assim. Então, o que eu estou colocando aqui é, dentro da Igreja Anglicana, até hoje, existem essas posições. Até hoje, existem posições diferentes sobre isso. Não é algo que, na Igreja Anglicana, é considerado dogmático. Sobre essa questão, foi muito bem esclarecido. Agora, uma pergunta, um ponto que o Lucas Ferreiras quis trazer para o debate aqui, para a conversa que a gente está tendo, que é sobre o modelo eclesiástico. Como a Igreja Anglicana lê e os pais da Igreja disseram a respeito do modelo que a Igreja deve se organizar, é um modelo eclesiástico e como isso influenciou. Como você bem disse, acho que você usou uma palavra melhor, como a Igreja Anglicana recebeu a doutrina dos pais e o que fez com isso. A Igreja Anglicana nesse ponto diverge um pouco de diversos grupos protestantes, eu diria, de quase todos os grupos protestantes ou da sua maioria durante esse período. Depois surgiram situações diferentes entre os protestantes. Mas nesse período, século XVI, século XVII, enquanto a Igreja Anglicana defendeu claramente o modelo episcopal, a Igreja Anglicana preservou as ordens, as três ordens, o episcopado, o presbiterado, o diaconato. A Igreja Anglicana preservou as três ordens e preservou o funcionamento do modelo episcopal, que é um modelo patrístico, você vê isso lá claramente em Santo Inácio de Antioquia, na virada do século I para o século II, e vê também ao longo da patrística. Existem certos textos dos pais da Igreja que as pessoas confabulam a partir deles que havia um período onde o governo era presbiteriano, alguma coisa assim, mas nenhum pai da Igreja, descrevendo sua própria época, jamais disse que na sua época o governo era de maneira diferente. Então, entre eles havia um governo episcopal, entre os pais da Igreja, e esse modelo episcopal foi continuado pela Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana rompeu apenas com o modelo papal centralizado, mas não rompeu com o governo episcopal, com a ideia do episcopado e das três ordens. Então, esse é o modelo que a Igreja Anglicana adotou, continuou, na realidade ela não criou esse modelo, mas que ela continuou esse modelo e a Igreja Anglicana via esse modelo e vê até hoje nos pais da Igreja e também nas Escrituras. Os defensores do modelo episcopal na Igreja Anglicana veem isso na própria Bíblia. o ordinal anglicano afirma o episcopado histórico que desde o Novo Testamento o governo da Igreja sempre foi episcopal. Claro, esse foi um governo episcopal que no Novo Testamento estava em formação, mas já era episcopal ali. E isso diverge, por exemplo, de posições tomadas pelos reformados, pelos luteranos, entre os quais, entre os reformados e entre os luteranos, houve certas comunidades que adotaram ou que continuaram o modelo episcopal. mas isso nessas comunidades reformadas e luteranas geralmente não é visto como algo da natureza ou da essência do luteranismo ou da essência da teologia reformada. Enquanto para a Igreja Anglicana isso é da essência da Igreja Anglicana, esse governo e modelo episcopal. Então, as divergências que há dentro da Igreja Anglicana hoje são sobre como entender esse governo episcopal e que importância esse governo episcopal tem. Se isso é da essência da Igreja de Cristo, de maneira que fora do governo episcopal histórico, fora, nós podemos dizer, da sucessão apostólica, usando aqui uma expressão que não é exatamente a expressão usada na Igreja Anglicana, mas que quer dizer a mesma coisa. Alguns teólogos anglicanos vão dizer fora da sucessão apostólica, fora do governo episcopal, não existe Igreja. Existem cristãos individuais, mas não existe uma Igreja fora do governo episcopal, é da essência da Igreja. Outros teólogos anglicanos vão dizer não existe a plenitude da Igreja, mas a Igreja existe de alguma maneira. A Igreja está ali, mas não na sua plenitude. E outros vão dizer que existe Igreja, mas o bom funcionamento dela, o bem-estar da Igreja depende do governo episcopal, que quando isso se tira, a Igreja perde a sua possibilidade de ter esse bom funcionamento, mas continua existindo, digamos assim. Existem diferenças na Igreja Anglicana, diferentes posições sobre quão essencial ou quão importante é o governo episcopal, mas que a Igreja Anglicana afirma o episcopado histórico, isso ela afirma. Isso é parte da nossa doutrina, está, por exemplo, no quadrilátero de Lambeth, que é uma das afirmações da doutrina da Igreja Anglicana, e está nos 39 artigos de religião também, 39 artigos ensinam que ninguém pode enviar a si mesmo, como Paulo diz lá em Romanos 10, como é que eu vou pregar se eu não fui enviado? Então, a Igreja Anglicana entendeu isso e aplicou isso da seguinte maneira, nenhum cristão pode por si mesmo se tornar pastor, nenhum anglicano pode por si mesmo conceder a autoridade ou receber ou ter ou possuir a autoridade como ministro. Então, os ministros eles são sempre constituídos por outras pessoas que são ministros. Ora, se eu ensino isso, naturalmente eu estou ensinando a Associação Apostólica Episcopado Histórico. Então, sobre o modelo eclesiástico, a Igreja Anglicana continuou esse modelo desde o começo, desde uma das suas afirmações de fé mais importantes que são os 39 artigos de religião e nunca negou isso. Perfeito, perfeito. Ficou bem claro também? E agora vamos trazer aqui para a conversa um assunto mais polêmico eu acho até que é a Eucaristia, que é um ponto que o André Dias pediu para a gente tocar e então tocaremos. É a Eucaristia, como que essa leitura é feita a respeito da Eucaristia? Bom, uma coisa importante sobre a Eucaristia é que a Igreja Anglicana nega que a Eucaristia seja um mero símbolo. Para a Igreja Anglicana a Eucaristia não é apenas um símbolo. Isso a Igreja Anglicana diz sobre os sacramentos em geral. Os sacramentos não são um mero símbolo. uma afirmação sobre os sacramentos em geral. Então, na Igreja Anglicana são sinais eficazes da graça. Ou seja, os sacramentos são de fato meios de graça. Essa expressão, inclusive, sinais eficazes da graça é uma expressão que a Igreja Anglicana toma dos escolásticos. Tem uma raiz agostiniana, mas é uma expressão escolástica, sinal eficazes da graça. Isso faz a Igreja copiar, os teólogos anglicanos pós-reforma copiaram essa expressão, levaram essa expressão adiante da escolástica. Então, existem coisas que a Igreja Anglicana afirma confessionalmente sobre isso. E eu uso aqui a expressão confessionalmente fazendo, claro, uma certa concessão aos grupos que usam essa expressão. Na Igreja Anglicana nós não falamos, não usamos essa linguagem confessional. Não existe anglicanismo confessional ou assim, mas fazendo uma concessão para que as pessoas entendam, nós podemos dizer que, confessionalmente, a Igreja Anglicana tem essa ou aquela posição. Então, nós podemos dizer confessionalmente uma coisa que a Igreja Anglicana diz, está lá, por exemplo, no Catecismo do Locke de 1662, e é importante que as pessoas entendam o que é o Catecismo. Catecismo é um documento da Igreja Anglicana, é um documento que nós podemos dizer litúrgico da Igreja Anglicana, é o documento que deveria ser memorizado pelas pessoas que estavam se preparando para a confirmação. Geralmente, crianças, a partir de 7 anos de idade, não estavam se preparando para a sua confirmação. naquele período da confirmação, ela tinha muito a função do que veio a ter depois a primeira comunhão, mas naquele período era a confirmação. Quando as crianças estavam se preparando para a confirmação, ou adultos, enfim, quando as pessoas estavam se preparando para a confirmação, elas tinham que memorizar certas perguntas. O Catecismo era isso. O Catecismo Anglicano, até onde eu sei, é o menor Catecismo de toda a fé cristiana, de todo o cristianismo. É o Catecismo mais resumido, mais simples, justamente porque ele é nessa linguagem para crianças mesmo, não é uma coisa para grandes teólogos. E o Catecismo, ele deveria ser afirmado por todos. Então, não é possível você ser confirmado na fé anglicana sem afirmar o Catecismo quando o Catecismo foi feito, em 1662. Então, o que o Catecismo diz? Ele diz várias coisas sobre a Eucaristia, mas eu quero apontar três coisas aqui que a Igreja Anglicana ensina, porque ela exige que as pessoas confessem. Diferentemente de outras coisas que a Igreja Anglicana deixa para os ministros, enfim, coisas que todo anglicano tem que afirmar. Primeiro, que o corpo e o sangue de Cristo, eles são verdadeiramente tomados e comidos pelos fiéis na cia do Senhor. Essa é uma afirmação que é feita no Catecismo. Então, nós claramente estamos afirmando aqui a presença real de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo que são verdadeiramente tomados e comidos pelos fiéis na ceia do Senhor. Então, você toma e comia. O que é que é tomar o corpo de Cristo? Você está recebendo ali ele. Então, faz referência à expressão que Cristo usou na Eucaristia. Tomar e comer. Então, isso, nesse momento, nós temos claramente uma afirmação da presença real de Cristo na Eucaristia na Igreja Anglicana. outra coisa sobre como nós nos beneficiamos. Duas coisas, na realidade, sobre como nós nos beneficiamos da Eucaristia. Coisa que a Igreja Anglicana ensina. Que na Eucaristia nós estamos recordando e recebendo os benefícios do sacrifício de Cristo. Não apenas lembrando, mas recordando e recebendo. Então, na Eucaristia você recebe aquilo que Cristo fez por você no Calvário. E que por isso, aqui vem a terceira coisa, é que os sacramentos são geralmente necessários à salvação. A Igreja Anglicana não ensina apenas que a Eucaristia é necessária para a salvação, nem que apenas o batismo é necessário para a salvação. Mas que os sacramentos, esses dois, o batismo e a Eucaristia, são geralmente necessários à salvação. Então, isso mostra como a salvação, nessa concepção anglicana, é algo que é recebido continuamente. Você está continuamente recebendo a salvação. Porque a Eucaristia você recebe continuamente e não apenas num momento da sua vida. Então, isso mostra, por exemplo, também como a Igreja Anglicana vê João 6, porque é daí que vem a necessidade da Eucaristia, o discurso de Cristo em João 6. Então, enfim, são coisas que confessionalmente são afirmadas pelos anglicanos. A Eucaristia é necessária para a salvação, nela nós estamos recordando e recebendo os benefícios do sacrifício de Cristo, portanto, óbvio, por isso é que ela é necessária para a salvação, e que nela o corpo e o sonho de Cristo são verdadeiramente tomados e comedos pelos fiéis. Então, isso é confessionalmente afirmado. Agora, fora disso, existem divergências sobre o modo da presença. Então, alguns afirmam o modo da presença de Cristo numa linguagem que nós podemos dizer é mais pneumática e agostiniana, e outros afirmam a Eucaristia numa linguagem que é mais metabólica e ambrosiana. Então, existem linguagens diferentes, mas eu diria o seguinte, dentro da Igreja Anglicana, isso não é uma questão muito polêmica. Isso é um debate mais entre os teólogos, entre as pessoas em geral, não existe uma discussão sobre isso, não é algo que divide a Igreja, digamos assim, porque nós estamos unidos em afirmar a presença real de Cristo na Eucaristia. Essas três coisas são as que o Locke ensina que todas as pessoas confirmadas deveriam professar. E fora isso, fora aquilo que há no Catecismo, uma coisa relevante também é que a Igreja Anglicana, na liturgia eucarística de Thomas Kramer, ele recebe, ele recepciona uma expressão do Cânone Romano, da oração eucarística romana, que trata a Eucaristia como sacrifício em laudes, ou seja, sacrifício de louvor. E o entendimento de que a Eucaristia é um sacrifício está aí contido, é algo que a Igreja Anglicana continua dentro daquilo que havia no Cânone Romano, na oração eucarística romana, que a Eucaristia é um sacrifício de louvor. Claro, existem ênfases diferentes que podem ser dadas em como entender esse sacrifício, mas a Igreja Anglicana afirma na sua liturgia que é um sacrifício de louvor. Evitando, porém, qualquer noção de que a Eucaristia seja uma repetição do sacrifício de Cristo. Isso é algo que foi uma contribuição da Reforma Protestante, essa consciência da unicidade do sacrifício de Cristo à luz da Carta aos Hebreus. nossa consciência dessa unicidade. O sacrifício de Cristo é único, ele não pode ser repetido, não tem como repetir, não tem como fazer outro sacrifício. E, portanto, o sacerdote, quando ele ministra, ele não está realizando um segundo sacrifício, ele não está acrescentando um sacrifício ao sacrifício de Cristo. Mas ele está, digamos assim, trazendo para hoje esse sacrifício. Ou seja, nós estamos novamente recebendo os benefícios do sacrifício de Cristo. Então, é algo que a Igreja Anglicana continua, que nós podemos dizer é algo que vem da tradição, é algo que é medieval, mas é algo que vem dos pais da Igreja também, quando afirmam que o caristia é um sacrifício. Perfeito. E agora, sobre a soteriologia. Você pode falar em geral, você pode falar em algum aspecto, tipo, como, por exemplo, eleição, pode falar em geral, que seria mais amplo, que seria mais, pegar mais uns pontos, passando mais por cima, mas pode dar o foco que o senhor quiser, porém, sobre a soteriologia. Como os pais falam sobre isso e como a Igreja Anglicana recebe e produz, amadurece e finaliza sua doutrina, vamos dizer assim. sobre a soteriologia, para que as pessoas que estão nos escutando entendam, soteriologia é desrespeitar o mistério da salvação. É a doutrina da salvação ou o mistério da salvação? Então, os primeiros concílios da Igreja não detalharam muito esse tema da salvação. O centro das discussões teológicas estava em torno da pessoa de Cristo, estava em torno da trindade e de outros temas. Ou seja, estava focando muito mais em Deus do que em nós, mais em Deus do que na nossa salvação. Então, claro que houve debates sobre isso, não estou dizendo que não houve, como o debate entre Santo Agostinho e os pós-agostinianos e Pelágio e os pós-pelagianos. Então, houve um debate ali que foi eclesiasticamente resolvido no concílio de Orange e rejeitou o pelagianismo e o semi-pelagianismo, mas não havia ali uma grande definição da salvação, uma grande explicação da salvação. Essa grande explicação, embora certos temas tenham sido tratados ao longo dos séculos, nós podemos ver em vários concílios carolíngios se tratar disso, mas uma grande definição só depois da reforma protestante, seja nas confissões de fé protestantes ou no concílio de Trento. Mas no período pós-reforma, reforma e pós-reforma e contra-reforma é que nós vemos essas grandes explicações sobre a salvação. A igreja anglicana não tem uma soteriologia muito definida. Quando você lê, por exemplo, os 39 artigos de religião, você vê como é uma coisa resumida. Existe claramente ali uma linguagem em alguns pontos é a linguagem reformada e em alguns pontos é a linguagem luterana. Mas não existe uma grande explicação dos conceitos. E quando eu digo em vários pontos, eu quero dizer não em todos. Por quê? Porque a igreja anglicana dá uma explicação muito mais resumida e menos conceituada do que outros grupos protestantes procuraram fazer. Então, sobre, por exemplo, a doutrina da eleição. Quando a gente fala de soteriologia e salvação é um tema muito amplo. É imenso. São muitos assuntos como você mesmo, Mateus, deu a entender. Tem vários temas dentro da soteriologia. Então, quando a gente fala de eleição, por exemplo, a igreja anglicana claramente afirma a doutrina da eleição no artigo 17, no artigo de religião. Mas ela não explica a natureza dessa eleição e sim os resultados. se diz que Deus eternamente nos elegeu e aí mostra-se ali as consequências dessa eleição e de que dentro dessa eleição nós temos que evitar tanto a presunção a eu sou um eleito, a presunção deve ser evitada, assim como deve ser evitada o temor desesperado. Então, a presunção de vida ímpia, eu sou um eleito e, portanto, eu vou viver como eu quiser e também o desespero daquele que acredita que não é eleito, aquele que olha demais para os seus pecados, aquele que tem escrúpulos e que olha para si e não vê possibilidade de salvação. Então, o artigo 17 evita isso, mas, veja, é uma preocupação muito mais em dizer como a salvação acontece hoje e quais são os becos sem saída que nós devemos evitar. mas não se explica ali muito sobre a natureza dessa eleição. Então, existem maneiras diferentes de interpretar o que se diz ali sobre eleição nos 39 artigos da legião. E é apenas a eleição, ou seja, é uma escolha para a salvação. Não se fala ali em predestinação para a condenação, que Deus escolheu certas pessoas para serem condenadas. Então, isso por quê? Porque a guia jinglicana tem uma soteriologia muito mais simples. dentro ainda desse tema da soteriologia, a igreja jinglicana claramente afirma que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Paramente, ela diz isso. Mas, ela não detalha muito sobre como isso acontece. Então, por exemplo, nos 39 artigos da religião não se usa a expressão, qual é a expressão que define de maneira mais clara a doutrina protestante no século 16 a respeito da justificação? É a ideia de que a justiça de Cristo nos é imputada, a imputação da justiça de Cristo. Essa expressão, que é a expressão protestante mais característica no século 16, e até hoje nós podemos dizer, para definir a doutrina protestante, aquilo que é mais característico, aquilo em que a doutrina protestante mais diverge da doutrina romana, não aparece nos 39 artigos da religião. No momento onde você esperava encontrar que a doutrina de Cristo é imputada a nós, que a justiça de Cristo é imputada a nós, o que você encontra é que nós somos reputados justos pela fé em Cristo. Ou seja, não existe nenhuma explicação da mecânica dessa justificação. Então, não existe uma doutrina anglicana oficial da justificação pela fé. Existe uma afirmação, mas não uma doutrina, uma formulação de como isso acontece. Nesse ponto, da igreja anglicana é bem diferente do catolicismo e das diversas confissões de fé protestantes. Então, isso dá espaço para várias divergências menores. E aí, isso permite à igreja anglicana fazer certas afirmações que para outros protestantes seriam motivo de horror e de escândalo. Então, você lê, por exemplo, a homilia anglicana sobre esmolas e o que se ensina ali e basicamente se repete uma frase de Santo Agostinho, se repete uma expressão de Santo Agostinho via Tchelle Pauper, o pobre é caminho para os céus. Essa frase de Santo Agostinho é usada ali para dizer que nós somos salvos ou que nós recebemos a nossa salvação final através de um certo meio que é esmola. Então, isso, claro, aquilo que é dito dentro dessa homilia é dito dentro da justificação pela fé, isso não é entendido como outra coisa, isso é entendido como dentro da justificação pela fé, mas dentro de uma fé que é uma fé viva, uma fé que opera em amor. Então, claro, o livro de homilias não é doutrina oficial da igreja anglicana, mas é um documento confessional que foi feito na época e a existência desse documento confessional atesta o modo como havia diversas interpretações da justificação pela fé dentro da igreja anglicana. Quando algumas pessoas explicam a doutrina anglicana, algumas pessoas definem a teoria anglicana da eleição como um calvinismo moderado, como um calvinismo despido de algumas coisas mais radicais. Eu prefiro explicar isso como uma doutrina agostiniana. Então, até porque certa forma de calvinismo moderado foi rejeitado na igreja anglicana nos artigos de Lambert. Então, eu explicarei isso muito mais como um agostinianismo mais simplificado, digamos assim. Por quê? Por exemplo, os 39 artigos de religião ensinam que Cristo morreu, que a sua obra é expiação e que ele traz redenção por todos os pecados do mundo inteiro. Por todos os pecados do mundo inteiro. Bastava dizer pelos pecados do mundo inteiro ou por todos os pecados. Veja que ênfase. Por todos os pecados do mundo inteiro. Então, não existiria, não haveria nenhuma maneira mais clara de dizer que a igreja anglicana ensina a redenção universal. Não estou falando aqui de salvação universal, mas de redenção universal, que é aquilo que, às vezes, os arminianos chamam de expiação ilimitada, que a obra de Cristo tem um alcance ilimitado, que tem um alcance para toda a humanidade. Que é algo que contrasta com o calvinismo, não bate muito bem com o calvinismo. Embora alguns calvinistas ingleses tentaram dizer algo parecido com isso. Existe também, nos 39 artigos de religião, no artigo 16, que é o artigo que precede o artigo da eleição, a afirmação da possibilidade de cair da graça, e assim como a possibilidade de retornar a ela. São duas possibilidades, a possibilidade de cair da graça e a possibilidade de retornar a ela. Então, se existem duas possibilidades, cair da graça e retornar a ela, é porque a igreja ingleicana visualiza aí a possibilidade de perda da salvação e isso é reafirmado por outras coisas que a igreja ingleicana diz, como por exemplo que a Eucaristia é necessária para a salvação. Se não fosse possível perder a salvação, não faria sentido dizer que a Eucaristia é necessária para a salvação, bastaria dizer isso sobre o batismo. fugindo um pouco dessas questões de eleição, predestinação e tudo mais, mas ainda dentro daquilo que a gente pode considerar como soteriologia ou até como cristologia, a igreja ingleicana não tem uma doutrina oficial sobre expiação. O que ela diz sobre expiação, uma afirmação sobre expiação é que a expiação é por todos os pecados do mundo inteiro, mas não existe uma doutrina ingleicana oficial sobre como acontece essa expiação. e aí por isso é que você vê figuras como, por exemplo, William Law trazer uma doutrina da expiação que diverge brutalmente de qualquer coisa próxima à substituição penal. John Bolg também trouxe algo que diverge da substituição penal, isso além do período do século XVI, século XVII. Então, eu menciono esse tema porque é um tema a respeito do qual eu trato muito, eu escrevo, eu converso com as pessoas sobre esse tema e a igreja ingleicana não tem uma doutrina oficial sobre como acontece a expiação. Se você olhar, por exemplo, em todas as confissões protestantes, existe alguma, geralmente, alguma explicação de como acontece a expiação. Na igreja ingleicana não tem, nos 39 artigos, uma explicação detalhada de como acontece. Isso porque a igreja ingleicana não tem uma confissão de fé, os 39 artigos não são uma confissão de fé, não detalham a doutrina da igreja e certos temas ficam para a discussão dos teólogos. Essa é uma opção da igreja ingleicana, deixar que muitos temas que são mais controversos fiquem para a discussão dos teólogos, porque a igreja não vê que existe necessidade de tomar uma posição sobre eles. Não existe uma necessidade que a igreja seja calvinista, armeniana, ou o que quer que seja. Não existe uma necessidade que a igreja afirme essa ou aquela maneira de entender a expiação, a obra redentora de Cristo. O centro da doutrina anglicana gravita muito mais em torno da pessoa de Cristo, da trindade, como é a doutrina dos pais da igreja. Então, eu diria que nesse ponto nós estamos bem parecidos com os pais da igreja. E agora, para finalizar, o último ponto, a Virgem Maria. Eu acho que a gente até já falou muito sobre isso, porque a gente tem um podcast com o senhor só sobre isso, né? Com a Virgem Maria, mas a gente aproveita que a gente está na pata, acho que a gente dá esse foco mais sobre os pais da igreja. Sua visão, para quem não sabe, é o episódio, eu acho que são três para trás, ou dois, algo assim, sobre a Virgem Maria. Vamos deixar aqui na descrição, mas o senhor pode acrescentar, pode reafirmar, enfim, fique à vontade. Então, sobre a Virgem Maria, em termos de doutrina anglicana, nós podemos dizer que a igreja anglicana continua aquilo que os pais da igreja disseram sobre Maria, que ela é a mãe de Deus, Teotópolis, que é a doutrina cristológica afirmada em Éfeso e Calcedônia. Dois concílios que a igreja anglicana afirma também. Então, é a doutrina da igreja anglicana que Maria é mãe de Deus, que, portanto, o filho dela é Deus, que não existem dois Jesus, mas um só Jesus, uma só pessoa em duas naturezas. Então, isso é uma coisa que a igreja anglicana afirma, bem desde os pais da igreja a respeito de Maria. Outra coisa que a igreja anglicana afirma, está no livro de oração comum, que Maria é pura. E essa expressão pura, você tem que se perguntar de onde é que a igreja anglicana está tirando aqui essa expressão de que Maria é pura? Onde na Bíblia ela vê isso? Então, só existe um lugar onde a gente pode ver isso na Bíblia de maneira mais explícita, que é o Cântico dos Cânticos. Então, onde se afirma ali a pureza da amada, que a amada é pura. Então, isso diz muito sobre a vida espiritual da própria Maria, que ela era pura. isso reflete naquele debate que as pessoas têm sobre se Maria é imaculada ou não. Vários pais da igreja afirmaram, principalmente pais orientais, afirmaram que Maria era imaculada. Santo Agostinho disse que Maria, por exemplo, nunca cometeu nenhum pecado. Então, quando eles falavam de imaculada, muito mais no sentido daquilo que a Bíblia diz que nós devemos ser. A Bíblia diz que nós devemos ser imaculados. Não no sentido de não ter o pecado original, mas no sentido de viver uma vida santa, reta. Então, a igreja anglicana afirma em suas orações que Maria é pura. Então, a igreja anglicana, além de ter essas doutrinas a respeito de Maria, ela reconhece Maria com o título em várias das suas igrejas. Várias igrejas anglicanas do mundo, catedrais, paróquias, capelas, recebem esse título, Saint Mary, Santa Maria. Então, várias igrejas, assim como várias igrejas no mundo recebem o nome Saint Paul, São Paulo, e outros nomes, várias igrejas são nomeadas a partir de Maria. E a igreja anglicana, no seu calendário, Maria é claramente a santa mais lembrada. Enquanto a maioria dos santos lembrados no calendário tem apenas um dia em sua honra, além do dia de todos os santos, de todos os santos, óbvio, conta para todo mundo, mas particularmente para si, os santos, cada um deles tem um dia no calendário. Maria tem cinco dias, tem cinco datas, então claramente Maria tem uma importância maior do que os outros santos. É celebrada a conceição de Maria, a natividade de Maria, a anunciação, a visitação, a purificação de Maria, todos esses momentos. Claro, três desses momentos, a anunciação, a visitação e a purificação, referem-se não apenas a Maria, mas a Maria como mãe de Jesus. Então, existe ali uma ênfase em Jesus, é claro. Maria aparece ali como a arca, digamos assim, usando a expressão patrística. Ela aparece como a arca que conduz Jesus, que leva Jesus. Mas, na igreja anglicana também existe no seu calendário a conceição e a natividade de Maria. Então, o aniversário de Maria. A natividade de Maria não tinha ainda Jesus encarnado. Então, a própria natividade de Maria é lembrada na igreja anglicana. Isso mostra a importância que ela tinha numa festa que não está ali diretamente ligada a Jesus. Indiretamente, todas estão. Todas as festas estão. Mas, diretamente, ali está ligada a Maria. Então, o aniversário de Maria é relembrado, é recordado. Então, Maria tem mais festas do que qualquer outro santo, embora, eu acredite que a devoção a Maria é muito menor na igreja anglicana do que no catolicismo, por exemplo. Ou na igreja ortodoxa. E parece que, comparando essas igrejas, o catolicismo tem uma devoção mariana muito mais intensa. A igreja ortodoxa, eu diria, não conheço profundamente, mas um pouco menos. E a igreja anglicana tem bem menos do que nessas outras igrejas. Ainda assim, Maria, ela tem mais festas do que todos os santos e ela tem um lugar especial dentro da doutrina anglicana histórica. Se você ler, por exemplo, aquilo que os reformadores anglicanos, e teólogos anglicanos do século XVI e XVII dizem sobre Maria, eles claramente exaltam Maria. Desde Thomas Kramer, desde os primeiros, eles claramente exaltam Maria, eles colocam Maria numa posição especial e, enfim, é algo digno de nota e é algo com que eu concordo muito. Então, viva Maria! Perfeito, pastor! Muito bem exposto aqui. Eu acho que foi um tempo muito bom aqui que muitas pessoas e a gente conseguiu, esclarecer nossa visão sobre a igreja anglicana, sobre alguns pontos dos pais, sobre a doutrina anglicana relacionada a isso. Eu queria que, se o senhor quiser isso, o senhor pode dar uma bênção para a gente e falar algumas palavrinhas antes e qualquer coisa que tiver no seu coração e antes da gente finalizar, a gente tem uns recados aí no final, então fiquem até o final e ouvir-nos também. Então, eu quero apenas relembrar uma coisa que a Bíblia nos ensina. Eu gosto muito da Carta aos Hebreus que eu já mencionei aqui na nossa conversa. No final da Carta aos Hebreus, no capítulo 11, se diz ali que depois de se falar de Abraão, Isaac, Jacó, mas é de todos aqueles personagens do Antigo Testamento que foram fiéis a Deus, no final do capítulo 11 se diz que eles não seriam aperfeiçoados sem nós. Eles só receberam ou receberiam plenamente a herança conosco. E logo em seguida, na virada do capítulo, se diz também que eles são uma grande nuvem de testemunhas testemunhas, de que eu não vou entrar aqui nos detalhes de como interpretar esse texto, mas de que eles são uma grande nuvem de testemunhas e que para nós eles são referência, esses personagens do Antigo Testamento, ali mencionados. E ao longo do capítulo 12, particularmente versículos 22 e 23, se diz que nós chegamos a Jerusalém Celestial, de que nós somos parte de uma família e que nós chegamos aos Espíritos e os Justos aperfeiçoados, ou seja, de que eles já foram aperfeiçoados. E que, portanto, nós, como cristãos, estamos em posse de uma grande herança, de que nós somos parte de uma grande família espiritual. E essa família espiritual não começou no século XVI, essa família espiritual não começou quando você se converteu, essa família espiritual não começou nas últimas décadas, ela não começou em mil reformas que a Igreja já tenha tido, mas ela começou já no Antigo Testamento e que prosseguiu ao longo dos séculos. Então, deve inspirar muito o nosso coração olhar nos pais da Igreja essa família espiritual, ver neles não apenas pessoas que nós devemos estudar, mas pessoas que viveram, pessoas concretas que andaram nesse mundo em que nós estamos e que nesse mundo foram testemunhas de Cristo. Então, eu gostaria de incentivar todos aqueles que nos ouvem a estudar, a ler os pais da Igreja. Se você ainda não leu, vou repetir, leia a vida de Santo Antão, leia os pais da Igreja em geral. Sobre a vida de Santo Antão, particularmente, você encontra na internet uma tradução em domínio público, então, se você jogar aí no Google, você vai encontrar uma tradução em domínio público, feita para poder ser usada de maneira gratuita e leia a vida de Santo Antão, medite, reflita, isso deve, para muitas pessoas, vai ser um encontro de muitas surpresas, muitas surpresas, e eu acredito que a maioria delas muito positivas. se abra aquilo que Deus fez ao longo dos séculos, lembre-se que o Espírito Santo, quando a Bíblia foi terminada, o Espírito Santo não deixou de estar na Igreja, ele continuou ao longo dos séculos, e aquilo que os pais da Igreja fizeram foi também por nós, aquilo que eles fizeram foi também para nos deixar um legado espiritual, e esse legado espiritual é algo que eles deixaram para nós no poder do Espírito Santo, então, vamos olhar com bastante zelo o que os nossos pais espirituais nos deixaram, porque é algo que vem e que foi feito pelo Espírito Santo. Então, eu queria terminar apenas aqui agradecendo ao Mateus, desejo a todos que nos ouvem que a paz de Cristo enche o coração de todos, que a benção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo guarde os nossos corações e pensamentos em Deus e em Cristo. hoje e para todos sempre. Amém. 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 Pastor, muito obrigado também pela participação por esse tempo aqui. Valeu, Matheus. Um dos recados era a sua rede social, qual é o seu Instagram, seu Twitter, isso, que agora é luz do Twitter, gente. Facebook e para o pessoal. A gente vai deixar na descrição, mas se o senhor quiser falar também, para o povo te seguir. Gui. Então, quem estiver nos escutando aí, se estiver nos escutando aí, segue aí no Twitter. O meu Twitter é GM Brasilino, então um pouquinho diferente, mas me sigam lá, interajam e vamos conversar. Me sigam no Facebook também, Giordano Montenegro Brasilino. Me sigam no Instagram, no Instagram eu estou respondendo perguntas, então quase todo dia eu lanço lá uma caixa de perguntas e fico respondendo as perguntas das pessoas. Eu não consigo responder tudo, eu não tenho condições de responder tudo, mas aquele que eu encontro tempo para responder, eu vou responder e vou procurar na medida do possível responder no privado aquele que eu não consegui responder em tempo para vocês. Mas acompanhem lá, então, meu Instagram é Pastor Giordano, lembra, Giordano sempre com Y em todos os lugares que aparecer. E sigam também meu canal no YouTube, Sinal de Graças, vocês vão encontrar lá vários vídeos sobre vários temas. Então, sigam aí. Valeu, gente. Tinha esquecido o canal do YouTube. É isso mesmo. Agora, também sigam, principalmente no Facebook o Papo Sacro. Acompanhem lá porque é lá que a gente lança as primeiras pessoas que recebem o Papo Sacro, além da notificação do YouTube, é o pessoal do Facebook. A gente é muito ativo lá e sobre o canal do YouTube. Se inscreva aqui embaixo, ative o sininho que vai chegar na hora para você, na hora que a gente postar. Dê o like aí, compartilha com os amigos para a gente chegar a mil inscritos aí desse ano ainda. Estamos perto, estamos perto. Se inscrevam lá também no Sinal da Graça. Lá tem muitos vídeos bons lá. Nenhum clickbait, nenhum, galera. Então, é isso. Muito obrigado, pastor. Clickbait lá. Clickbait lá não existe, tá gente? Sem nenhum. ver se eu sou um homem que fazer isso. Ver se eu sou um homem que fazer isso. Então é isso. Deus abençoe todos que estão nos ouvindo. Talvez você pode estar ouvindo pelo Spotify também. Quando checar lá, está ouvindo 2022 esse episódio, chegue lá. Mas é isso. O próximo episódio provavelmente será com o pastor Juliano, pela disponibilidade. E é isso. Então, lembrando novamente o que eu disse no começo, se alguma pessoa de outra ala do protestantismo quiser representar a sua ala também, como por exemplo o luteranismo, seja muito bem-vindo, entre em contato conosco e é isso. Deus abençoe a todos. Obrigado novamente, pastor. Valeu. Falou.